Pode dar certo, olha que o final já tá perto Se eu me engolher, talvez cabe mais carinho Ponta de faca, empurrando contra a garganta Sempre que ela canta, eu me sinto mais menino Encontrar com ela a minha Cinderela Minha paz, meu guru, meu caminhão de flor Ela é meu conforto, meu aeroporto Eu decolar e pousar em paz Pode dar certo, olha que o final já tá perto Se eu me engolher, talvez cabe mais carinho Ponta de faca, empurrando contra a garganta Sempre que ela canta, eu me sinto mais menino Encontrar com ela a minha Cinderela Minha paz, meu guru, meu caminhão de flor Ela é meu conforto, meu aeroporto Pra eu decolar e pousar Encontrar com ela a minha Cinderela Minha paz, meu guru, meu caminhão de flor 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 Minha paz, meu caminhão de flor